O preço que paga na bomba é formado pelo preço do combustível sem taxas mais o valor do imposto sobre combustíveis. A este valor, acresce IVA a 23%. Se qualquer um destes componentes aumenta, a receita do IVA também aumenta. Recuemos então até ao dia 11 de fevereiro de 2016. Nesse dia, o governo com apoio do PCP e Bloco de Esquerda aumentou os impostos sobre combustíveis em mais de 7 cêntimos por litro, tanto no gás óleo como na gasolina. Mas, como o preço sem taxas estava a baixar, a maioria dos portugueses quase não notou esse aumento. Contudo, nessa altura, o governo prometeu que se o preço subisse, o imposto descia, comprometendo-se a rever o imposto de 3 em 3 meses. Dizia o governo, por cada aumento de 4 cêntimos no preço final, o governo desce 1 no imposto. Desse modo, fosse qual fosse o preço final, o contribuinte pagaria o mesmo em impostos. Ninguém, contribuinte ou Estado, ficaria a ganhar ou a perder. Chamaram-lhe princípio da neutralidade fiscal. Mas as coisas começaram logo a correr mal em 2016. O preço do gás óleo aumentou 19 cêntimos e o da gasolina, 16. Mas o governo devolveu apenas 2 cêntimos no gás óleo e 1 na gasolina, quando prometido seriam 5. Os restantes 3, cerca de 250 milhões de euros, foram direitinhos para os cofres do Estado. Em 2017, com os preços a subir, o governo percebeu que iria arrecadar mais impostos e decidiu abolir o sistema, violando o seu compromisso. Teve centenas de milhões de euros de razões para o fazer. E a consequência está à vista. Os portugueses nunca pagaram tanto em impostos por litro de combustível. No total, comparado com 2015, o Estado já arrecadou mais 1.350 milhões de euros no imposto dos combustíveis, a que soma o aumento da receita do IVA.